Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Trava essa puta, fica nessa fada Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Naquele pique, só clorobrado, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja, maconha, compadre, é vicio Já tudo curte na onda Naquele pique, só clorobrado, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja, maconha, compadre, é vicio Já tudo curte na onda Só sou cadiana, você tá dando a fim 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 Só sou cadiana, você tá dando a fim